As piranha do doze do siga dançando é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda E pina essa bunda E joga, e joga, e joga, e joga o cabelo E pina essa bunda, e joga o cabelo Ela bota a palma da mão no chão As piranha do doze do siga dançando é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda E pina essa bunda, e joga, e joga, e joga o cabelo E pina essa bunda, e joga o cabelo Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão Ela bota a palma da mão no chão E joga o cabelo